Fala galera, beleza? Gabigol aqui na área, tô de volta aqui no Brasileiro Betfair, já quero agradecer aí ao Jonas que conduziu muito bem o programa, vocês curtiram? Deixa aqui nos comentários, lembrando tá que o Jonas dá palpites lá no canal de palpites do Clube da Aposta, pesquisa aí, ou se não vou deixar o link aqui pra vocês em algum lugar, só pedir, beleza? Então lá, aqui é uma análise mais qualitativa, lá uma análise com mais entrada, apesar de eu fazer entrada aqui também a todo programa, beleza? Lembrando sempre que o programa é um oferecimento da Betfair, tá? Então se você quiser criar sua conta com bônus especial, link abaixo na descrição. Bom, roda a vinheta aí, vamos para as nossas análises. Começando então as nossas análises com Fortaleza e Vasco da Gama, jogo que acontece às 16h, hoje o Fortaleza é o 11º colocado, Vasco é o 17º, cara, o Fortaleza teve um momento ruim aqui nos últimos 5 partidas, onde em 3 deles aqui acabaram marcando gols e era um ataque que estava marcando com bastante consistência, depois perdeu para a América Mineiro aqui, mas aí já fez gol e agora venceu o Fortaleza e São Lourenço, inclusive esse jogo eu vi, peguei um dos gols, mas assim, o Fortaleza é um time que se expõe bastante, expõe bastante. Já do lado do Vasco, cara, a fase é muito ruim, o Barbieri já está sendo pressionado, obviamente, perdeu para o São Paulo na última rodada, claro que aí é uma derrota normal, a gente tem que falar sobre isso, até porque o São Paulo está numa fase boa e chegou até a empatar o jogo, mas a fragilidade defensiva acabou pesando de novo, não à toa o Vasco entrou na zona de rebaixamento. Minha opinião sobre esse jogo é que o favoritismo está do lado da equipe do Fortaleza e isso também reflete, obviamente, nas odds aqui na Betfair, uma odd de 1,65. Não sei se você é Panthers, se é trader que está vendo esse vídeo, inclusive comenta aí embaixo, mas acredito que no ao vivo talvez dê para clarear alguma coisa, às vezes até para trabalhar um lei, lembrando, o lei é lá no Exchange, aqui no Sportsbook da Betfair, ou até mesmo uma vitória da equipe do Fortaleza, tá? Ou o mercado de gols pode ser também uma interessante, talvez no mais de 1,5 gols, por conta do Fortaleza tomando bastante gol, o Vasco também tomando bastante, pode ser também uma possibilidade, obviamente, no live, no pré-live, perdão, ele está bem baixo, uma odd de 1,25, fechado? Mas para mim é o favoritismo correto aqui do Fortaleza. Seguindo para o próximo jogo, a gente tem o Atlético Paranaense Grêmio, que é só uma parada que eu falo bastante, inclusive lá no nosso Power Ranking, também caso vocês quiserem que deixe aí o link do Power Ranking só pedir por aí, a gente falou sobre isso, né? Atlético Paranaense jogando dentro de casa é tendência de chance maior de vitória, né? Aqui, você vê que no histórico do confronto, o Grêmio leva bastante vantagem, até porque o Grêmio sempre foi um time que brigou na parte de cima da tabela, o Atlético Paranaense, nos últimos anos, que não são poucos, né? Mas já são pelo menos mais de 5 anos aí, está sempre figurando ali na parte de cima, tá? O último jogo entre eles, inclusive, foi um 4x2 do Atlético Paranaense. Mas, nas últimas duas partidas, o Atlético Paranaense perdeu, tá? Duas, e também tinha vencido algumas partidas de virada, tá? Eu sei que pode ser um ponto positivo, falar, caramba, você vai atrás, tem chance de virar. Mas, cara, tem que tomar cuidado, né? Porque toda hora está tomando o primeiro gol, e dessa vez, no último jogo, quem tomou a virada foram eles, né? Do lado do Grêmio, venceu o Grenal, num momento muito ruim do Internacional, venceu bem, né? Mas vinha também de uma sequência ruim, né? De quatro partidas aí, sem vitórias, né? Claro, três empates, três empates, né? Mas é aquele copo vazio, copo meio cheio, né? A minha opinião é, assim, que o Grêmio ainda, ele está tentando buscar ali o melhor formato de jogo e tal. Também não é um elenco recheado. Eu sei que tem o Luisito Soares, que chama bastante atenção, mas, nossa, não é um timaço, né? E não vai ter o Kahneman nesse próximo jogo por conta da expulsão também, né? Isso daí é uma coisa que vale a pena citar. Favoritismo, ainda, do lado do Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense também está jogando absurdamente bem. É o que eu falei, eu acho que está tomando muito gol, tá? Então é um jogo muito mais pró-vivo, mas com favoritismo do lado do Atlético Paranaense. Seguindo, a gente tem Flamengo e Cruzeiro. Cara, esse aqui é um jogo bem curioso, por quê? Cruzeiro parecia que ia dar uma engatada, né? Aí vem uma derrota contra o Cuiabá, jogando dentro de casa. Claro que o estádio lá estava bem ruim, o gramado. Acho que atrapalhou bastante a equipe do Cruzeiro. Mas vinha numa empolgação, né? Assim como do lado do Flamengo, vence, empolga. Empata, desanima, tá? Por exemplo, Flamengo e Corinthians. Cara, eu achei que o Flamengo não jogou para vencer o jogo, mas venceu. Aí depois contra o Nublense fez um primeiro tempo bom, abriu o placar. Depois o segundo tempo foi ruim. Se deu bastante oportunidade, que é uma característica do São Paulo, né? E o Nublense conseguiu empatar o jogo. Agora já tem muita gente pressionando o jogador no retorno aqui para o Brasil e tal. Odd do Flamengo em 60. Cara, eu acho que o jogo do Flamengo ultimamente, com raras exceções, com algumas exceções, o Flamengo está tomando muito gol. Não sei se o Cruzeiro vai ter peito para fazer gol por lá. Mas às vezes até ambas marcam, pode ser interessante, cara. Pode ser interessante aqui nos jogos do Flamengo. Pelo estilo de jogo do Jorge Sampaoli. Tá? Uma odd de 82. Então assim, é uma opinião que eu tenho. Hoje o Flamengo é um time que toma mais gols do que deveria tomar pelo elenco e pelo time que tem também. Beleza? Mas favoritivo do lado do Flamengo. Cruzeiro ainda tentando se reafirmar aí na Série A. Vamos ver o que vai acontecer. Seguindo. Às seis e meia também no sábado ainda. A gente tem o Cuiabá pegando o Coritiba. E, cara, nossa, aquele jogo que você olha assim e fala, putz, tem cheiro de M. Porque assim... Ah, eu vou confiar aqui no Cuiabá. Cuiabá venceu o Cruzeiro fora de casa. Mas também não foi um jogão do Cuiabá, tá? Ah, o Coritiba tá perdendo pra caramba. Tá mal também, tá mal. Mas ainda elenco por elenco, eu ainda acho que o time do Coritiba é um pouco menos pior. Apesar de ser o último colocado. Tá me surpreendendo bastante que não tá conseguindo fazer nem valer o fator casa. Então, naturalmente, isso acaba colocando o Cuiabá como frango favorito, uma odd de 2, tá? Mas, eu não confio, assim, 100% no Cuiabá pra ser bem sincera pra vocês. Então, assim, se tem um jogo que fala assim, caramba, Gabica, você não tem ideia nenhuma do que fazer nesse jogo? Essa é a partida Cuiabá-Coritiba, beleza? E pra fechar o sábado, a gente tem jogo às 9, que é São Paulo e Goiás. Agora, a gente tem que falar, né? São Paulo segue com muitos esfalques, como vocês estão percebendo. O mais importante é o Galopo, essa é a grande verdade. Mas, ó, o Dorival achou o time, viu? Como vem jogando bem a equipe do São Paulo. Principalmente no aspecto ofensivo, cara. Eu sei que tá tomando pouco gol e tal. Até tomou dois gols aqui do Vaz, tomou um aqui do Corinthians. Que, inclusive, foi um pelo menos um pouco duvidoso. O Corinthians de ano mesmo, eu tenho que falar. Mas, cara, a fase do São Paulo é muito boa. Claro, esse daqui é um jogo pra vitória de São Paulo. Talvez o que a gente tem o favoritismo mais claro aqui das partidas que a gente tem nessa rodada 8. E do lado do Goiás, venceu o universitário com o golaço do Apodi. Depois empatou fora de casa contra o Bahia, que é um bom resultado, né? E na casa do Bahia, empatar. Venceu o Botafogo, incrivelmente. Segundo o Campeonato Brasileiro, ele tem um sobe-desce danado. Que, às vezes, até acaba surpreendendo, né? Então, assim, é jogo pro São Paulo vencer, né? É jogo pro São Paulo vencer. Não à toa, a odd é 1,42. E é um fato, né? Por quê? Que é, pô, qualquer besta que vê um pouquinho de futebol sabe que a fase do São Paulo é muito melhor. O time do São Paulo é muito melhor do que o Goiás. Então, assim, pra quem for trabalhar alguma coisa, talvez fazer alguma combinada, combinar alguma coisa com a vitória do São Paulo, eu acho interessante. Fechado? Vamos pra domingo? Domingo a gente tem Corinthians e Fluminense. E esse, agora, a partir de agora, vai ser a nossa análise da rodada aqui na Betfair, com a análise mais completinha, que com certeza vocês gostam aí de ver, beleza? Inclusive, comenta aí, falou que é o Gabigol, gosta desse tipo de análise. Vamos lá falar um pouco, taticamente, desse jogo. Bom, pessoal, vamos falar, taticamente, aqui, de Corinthians e Fluminense. Cara, primeiramente, sobre momentos. Corinthians, momento ruim. Fluminense, caindo um pouco de rendimento, isso é bem verdade. Compromissos que as duas equipes têm no meio de semana. Então, esse compromisso é importante isso. Por quê? Porque o Corinthians perdeu o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, né? Na Copa do Brasil. Então, vai ter que reverter um 2x0. E Fluminense, perdão, vai enfrentar o Flamengo na segunda partida. Primeiro jogo, 0x0, tá? Desfalques, também é uma parada importantíssima para a gente citar. Por quê? Porque o Corinthians teve o Cássio fora no jogo da Libertadores com a Midalite, tá? Então, não sei se ele vai ser desfalques. Se for o Carlos Miguel, é o titular aí de momento, tá? Corinthians, ainda tem o Renato Augusto há muito tempo. Cantijo, que também está há bastante tempo fora. Agora, ganhou o Paulinho, que começou a jogar bem. Acabou machucando. Então, vários desfalques importantes aqui na equipe do Corinthians. Do lado do Fluminense, o Fluminense vai ter um problema muito grande para resolver na lateral esquerda. Por quê? O Fernando Diniz tem que quebrar a cabeça. Aí, eu já vou explicar para vocês o que ele vem fazendo. Porque tanto o Marcelo quanto o Jorge, ambos os laterais esquerdos da equipe, estão machucados, tá? A tendência é que o Marcelo volte agora no final de junho. Pode ser que volte para esse jogo? Fica de olho aí nas notícias. Então, provavelmente, o Fluminense vai vir com o Guga, né? Vem fazendo a lateral esquerda aqui nesse momento, tá? Então, esse daí é o grande desfalque da equipe do Fluminense. Então, falando. O Corinthians vem jogando no 4-4-2 agora com o Luxemburgo. Com ausência do Paulinho, o Maicon pode ser titular. O Fagner vem num momento muito ruim. Então, o Bruno Mendes vem sendo titular aqui na lateral direita. E encaixou bem porque ajuda muito na marcação. Principalmente quando tem um jogador muito forte aqui do lado. Que no caso do Fluminense, hoje é o Gabriel Pirani. O Keno está lesionado também. Estava quase esquecendo de falar. Então, o Pirani vem jogando aqui por esse lado. Acho que o Pirani não é metade do jogador do Keno, tá? Então, o Bruno Mendes pode ter um pouco mais de facilidade de marcar por esse lado. De restante, se vir com o time titular. Aí, o Corinthians pode ter o Adson aqui do lado direito. Tá bem provável que tenha. E o Roberto Rogério Guedes no ataque. Aqui, sem pra dúvida, né? Que ele pode, caso ele queira fazer um meio campo um pouco mais defensivo. É trazer o Rony pra cá. O Maicon vira um meio campo. E o Wesley, que é garoto da base, sai. Então, o Wesley é muito mais atacante, né? Um jogador de meio mais pra ataque do que pra defesa. Já o Maicon não consegue equilibrar melhor. Vamos ver qual que vai ser a opção do técnico Luxemburgo por aqui. O fato é que o ataque do Corinthians tá muito mal, tá? E do lado do Fluminense, a gente tem Fábio no gol. Nino, Felipe Melo, Gug e Samuel Xavier, como eu já havia citado. André e o Lima, né? Que encaixou muito bem nessa equipe do Fluminense. Pirani e John Areas. Cano e Ganso aqui no meio campo. E, cara, o Ganso é uma peça muito importante. Agora, falando praticamente do jogo. Que, na minha opinião, se o Ganso souber jogar nas costas desse 4-4-2, ou seja, no entrelinhas, na verdade, do 4-4-2 do Corinthians, com certeza vai causar estrago. Porque esse daqui é o grande problema do Corinthians. O Corinthians, às vezes, sai pra pressionar o adversário lá no campo de defesa. E eu acredito que o Fluminense, que tem uma média de 63% de posse de bola no brasileiro, vai ser dominante nesse jogo. Provavelmente, o Corinthians vai querer marcar aqui e, possivelmente, vai dar o entrelinhas. E aí, que eu acho que o Fluminense leva vantagem. Inclusive, eu vou deixar a odd aqui do Fluminense pra vocês analisarem. Outro ponto que eu acredito que o Fluminense leva vantagem nesse jogo, obviamente, se tratando de time titular. São os escanteios, né? O Ganso, ele bate muito bem na bola, né? Então, tendo o Nino, tendo o Felipe Melo lendário, o Corinthians vem tomando muito gol de bola parada, tá? Principalmente de escanteio. Então, esse daqui é um caminho muito forte pra você explorar tanto no trade e o Fluminense, obviamente, explorar durante o jogo. Qual que é o risco e a boa notícia pra nós, corintianos, já que eu sou corintiano também? Cara, o Corinthians vem jogando bem, né? Fez um bom jogo contra o Flamengo, né? Não vem jogando bem, mas fez um bom jogo contra o Flamengo sendo reativo. Então, é um cuidado que o Fluminense tem que ter. Por quê? Porque eu acredito que o Fluminense vá dominar posse de bola. O Corinthians não tem qualidade nem condição pra dominar posse de bola. Principalmente contra o adversário, que é um time do Fernando Diniz que gosta muito da aposta. Então, aí, o Corinthians pode ser perigoso. Mas, é um detalhe muito pequeno. Talvez o único que eu acredito que o Corinthians possa levar vantagem nesse jogo, tá? Então, pra mim, mesmo fora de casa, talvez o empate anula do Fluminense e tal. Mas, vai depender da escalação titular. Então, fica de olho na escalação, beleza? Seguindo agora de Inter e Bahia, cara. Que situação tá o Inter, né? Talvez o Inter tá na mesma situação que o Corinthians. Era um time que o pessoal não esperava. Mas, ó que fase. Meu Deus. Fase. Um preocupante demais. E aí, o que aconteceu? Teve um movimento muito diferente do que aconteceu no Internacional. Isso aqui vale a pena citar. Foge um pouquinho da análise, mas vale a pena citar. Que ao invés do clube mandar o Mano Menezes, o técnico. Que, obviamente, normalmente é o Parahal. Mas, a situação começa embora. Eles mandaram o diretor, né? Olha que curioso. Então, o Mano Menezes provavelmente tem muita força. E o pessoal confia muito nele. Então, vamos ver agora como que vai ser a sequência do Inter. Do lado do Bahia. Cara, resultados ali entre empates, vitórias e tal. Então, ok. Porque assim também. Perder do Flamengo? Normal. Ainda assim, o Flamengo, mesmo a fase ruim, ainda tem um time muito bom. Perder do Santos 3x0? Preocupante. Eu sei que o Santos melhorou e tal. Mas, preocupante. Aí, venceu o Coritiba. E aí, empatou novamente contra o Santos. Inclusive, tem Copa do Brasil no meio de semana. Então, fica bastante atento com as escalações das equipes. E aí, empatou em casa contra o Goiás. Que, na minha opinião, na minha humilde opinião. É jogo que tem que fazer ponto. Porque eu acho que a briga do Bahia vai ser na parte de baixo. E o Goiás também vai brigar por lá. Então, assim, é um jogo muito difícil da gente analisar. Porque a gente realmente não sabe o que esperar desse novo Internacional. A partir de agora, com essa manutenção do Mano Menezes. Ele vai mudar alguma coisa. Enfim, eu preferia ficar de fora. E do lado do Bahia, é um time perigoso. É um time perigoso, apesar de não ser um time com tanta qualidade. Beleza? Seguindo. A gente vai de Galo e Palmeiras. Jogo das 6h30 da noite, já no domingo. O Galo não vai ter o Maurício Lemos. Lembrando que tem, meio de semana tem Copa do Brasil. Mas o Galo tem uma vantagem confortável contra o Melco Ríndis. Que triste, né? O Palmeiras também, bem tranquilo, né? Venceu bem ali a equipe do Fortaleza. Então, assim, o foco principal dessas duas equipes. Que, inclusive, vai ser um jogaço, né? Pelo menos em teoria. É no Campeonato Brasileiro, nesse jogo final de semana. O de Palmeiras, segundo colocado. O Galo é o quarto. Dois pontos apenas separam as equipes. No confronto direto, os últimos. Palmeiras leva vantagem aqui. Depois teve aquele jogo da Libertadores. Depois teve um empate por aqui. Um 0x0. Então, assim, uma leve vantagem palmeirense nos últimos anos. E, assim, não tem como dizer que o Palmeiras é o time que faz o melhor futebol aqui no Brasil. Eu sei que é muito repetível falar isso, mas é a realidade. Então, assim, todo jogo a gente espera que o Palmeiras vença. Claro, não vai conseguir vencer todos. Mas olha a sequência, né? Teve um empate 0x0 aqui contra o Santos. Um empate contra o RB Bragantino. Mas depois, vitórias e vitórias maiúsculas. 3x0, 3x0, 4x1. Então, do lado do Galo, também a fase está muito boa, né? Tomando alguns gols necessários. Igual, por exemplo, contra o Atlético Planense, eu achei que vacilou. Mas o Galo encaixou com o Kudê. Vendo uma sequência muito boa. Então, aqui é confronto gigante, meu amigo. Atlético Mineiro e Palmeiras, talvez. Eu combinaria alguma coisa com o over 1.5. Não iria para o Matt Odds nesse jogo. No trading, aí já é outra história. Mas, falando como o Panter, pensando em uma ideia de aposta, é difícil traçar favoritismo de ambas as equipes aqui. Seguindo, a gente tem RB Bragantino e Santos. Cara, para quem viu lá o Power Ranking, eu acho que o Bragantino é um time que briga para não cair. Mas, nesse começo, o Bragantino, curiosamente, está bem. Então, conseguiu sustentar bem. Venceu aí o Atlético Planense no último jogo. Cara, empatou contra o Palmeiras. Bom resultado, né? Claro, empatou com o América Mineiro em casa, que está muito mal. Empatou com o Grêmio fora de casa, que é um resultado bom. Então, assim, é um time ok. É um time ok. Estou achando que está até um pouco esticado. Por o que eu imaginava do RB Bragantino nessa temporada. E o Santos, que a gente imaginava também que ia estar muito mal. Começou bem. O Deiria Helman, parece que colocou ali ordem na casa. Claro que ainda não é um time que joga, nossa, super bem. Um grande futebol. Mas está conseguindo sustentar, né? Está conseguindo ficar longe da zona de rebaixamento nesse começo, né? Com entre empates e também algumas vitórias, né? Perdeu para o Dax Italiano agora aqui na Sul-Americana. Mas não vem ao caso essa partida. Então, odd de 1,85% do Bragantino. Odd de 4,5% do Santos. Claro que o Santos é muito mais forte na Vila. Então, tem esse favoritismo do lado do Bragantino. E para fechar a rodada, a gente vai do líder, Botafogo contra América Mineira. Botafogo que estava vindo de duas derrotas, aí foi lá e venceu o Fluminense. É isso que eu falo de Campeonato Brasileiro. Às vezes a gente não imagina algumas situações, né? Principalmente quando o time às vezes chega mal. Ou já meio que perdendo um pouquinho do encanto ali e tal. Aí chega e voa, né? E do lado da América Mineira. Começo ruim do Campeonato Brasileiro. Não à toa, décimo nono colocado. Depois, ainda conseguiu algumas vitórias. Que, claro, dá muita moral. Porque aí já venceu o Fortaleza e tal. Venceu o Internacional. Que está numa fase ruim, como a gente citou. Mas ainda assim, cara, é jogo para o Botafogo vencer. Odd de 1,65%. Você acha que, nossa, é uma odd espetacular? Sinceramente, não sei. Pode ser que seja uma odd relativamente baixa. Para quem for pegar, acredito que tenha condições de vencer o jogo. Para quem for pegar, se for esperar um pouquinho. Talvez uma odd de 1,80, 1,85. Já fica um pouco mais interessante. Beleza? Vamos, então, para a nossa entrada aqui da semana. Nessa rodada 8 do Brasileiro. Bora, pessoal. Fazer a nossa entrada da rodada 8 aqui na Betfair. Se você quiser criar sua conta, crie sua conta. Se você está vendo esse vídeo em outras redes sociais. Vai no YouTube. Pesquisa por Fala Gabica. Que é isso que você vai ver a análise completa da rodada 8 do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, então. Segundo as minhas análises, eu vou fazer quatro entradas e vou combiná-las. Beleza? Então, vou fazer uma combinadinha aqui no Sportsbook da Betfair. Vamos lá. Começando com o dupla chance do Atlético Paranaense e Grêmio. O Atlético Paranaense, como eu falei, confio bastante no time jogando dentro de casa. Eu sei que o Grêmio não é um time bobo. Longe disso. Mas acredito que, pelo menos, o empate o Atlético Paranaense consiga sustentar jogando dentro de casa. Depois do jogo Flamengo Cruzeiro, eu imagino que, pelo estilo, pela pressão e tal, acho que vai ser um jogo para gols. Então, eu vou no over 1.5. Odds de 1.22. Somo mais uma por aqui. A terceira entrada vai ser no São Paulo e Goiás. Eu vou fazer essa vitória do São Paulo. Vou confiar no bom momento em São Paulo. Tem jogo da Copa do Brasil, mas tem uma vantagem boa contra o Sport. Então, odds de 1.42 a vitória do São Paulo. E, por fim, para a gente finalizar e encerrar por aqui, eu vou de dupla chance da equipe do Botafogo contra o América Mineira. Uma odds de 1.14. Somando as quatro entradas, deixa eu reduzir aqui. Aí, agora dá para vocês verem. Somando as quatro entradas, a gente tem aí uma odds de 2.45 aqui na Betfair para a gente efetuar essa quádrupla. Não é uma tripla, é uma quádrupla que a gente vai fazer por aqui. Beleza? Então, vou colocar aqui a minha stake. Clicar em fazer a aposta. Dá para a gente ver aqui a nossa combinadinha. Bem destacada aqui para vocês. Empate, dupla chance do Atlético Paranaense contra o Grêmio. Houve um e-mail no Flamengo Cruzeiro. Vitória do São Paulo seca. E Botafogo empate, ou seja, chance dupla contra o América Mineira jogando dentro de casa. 2.45 é a odd e está feita a nossa entrada. Espero que você tenha gostado aqui das nossas análises. Não esquece de deixar o like, comentar aqui também. E é isso. Se quiser queira a sua conta da Betfair, link na descrição. Tamo junto e bons grins a todos. E aí Obrigado.